Olá pessoal, tudo certinho? Olha só, tava aqui ajeitando as coisas aqui pra começar a live, mas trazei três minutos aqui, né? E, gente, quero tá falando hoje desse assunto, né? Que é recorrente aqui que chega pra nós, né? Macho ou fêmea? Qual escolher? Pessoal, pergunta bastante, aí pra gente, né? Macho ou fêmea? Qual escolher, né? É uma dúvida que a gente tem que tirar aqui, né? Pro pessoal aqui, porque tem diferenças aí, tem, tem algumas diferenças aí, então a gente tem que esclarecer, né? Colocar algumas pontuações, tá certo? Olha aqui, ó, boa noite, Cristiano! Ô, Cristiano! Boa noite, meu amigo aí, obrigado por estar participando. Cristiano tá em todas as nossas lives aí, eu acho que ele foi um dos, um dos nossos primeiros clientes de Netherland, aqui do Rio Grande do Sul, foi o Cristiano, eu acho que foi um dos primeiros, né? Então, né? Tranquilo, ó, o Cristiano aí acha que os machos são os mais dóceis, né? É verdade. Gente, estive meio sumido, né? Prometi fazer pra vocês aí uma live quarta-feira. Adriano Marcelino, fala amigo, beleza. Adriano Marcelino, Adriano, é o meu amigo Adriano lá de São Paulo? Se é, me diz aí, seu, meu amigo aí, criador aí de Ceramas? Gente, o que aconteceu, né? Quarta-feira? Sim! Ah, tá! O meu amigo Adriano, ele tem um canal no YouTube aí também, escreve o nome do canal aí, Adriano. É, o Adriano, ele cria aqueles Ceramas? Vou falar do meu jeito aqui, né? Que é aquele garganta, que é bem pequenininho, que anda com o peitinho estufado, assim, muito bonitinho, engraçadinho. E, gente, o que aconteceu? Eu tive ruim na garganta, ainda tô mais ou menos, na verdade, amígdala. Amígdala, né? Não sei direito como é que é essas coisas, né? Então, por isso que eu não consegui fazer as lives na quarta-feira e no domingo passado, né? Porque na live a gente conversa bastante, né? Fala bastante. Eu ainda quero mudar aqui o formato, quero convidar alguém, alguns amigos aí pra estarem participando aí junto comigo, né? Inclusive, ó, Daniel! Daniel, meu amigo de Santa Catarina, né? Amigão aí, o Daniel, tá aí sempre acompanhando a gente. E também eu tava aqui tentando arrumar um aplicativo, gente. Vamos ver aqui como é que vai ficar. Só que tem que fazer a live no computador. E eu tô usando o celular. Aí que é um pouquinho difícil. Porque nesse aplicativo, o que vai acontecer? Vou arrumar aqui um pouquinho. Nesse aplicativo, ó, o Daniel botou ali, ó. Não esqueçam de dar o like. Ah! É mesmo, pessoal! Aí tem um like aí, ó. Vamos dar o likezinho aí, que é legal. Que é pra gente... Ajuda bastante a divulgar aí o canal e tudo, né? O Maurício e a Fabrício aqui, lá de Santa Catarina também, estão aguardando os seus lopinhos. Estão na nossa lista aí, estão aguardando, né? Gente, esse aplicativo, né? É um aplicativo bem legal. Eu quero fazer uns testes. Nesse aplicativo, vai dar pra... Ele fica registrando ali, a live, durante a live e depois, né? Todas as pessoas, todos os usuários, ele vai registrar ali que assistiram a live. Então, eu vou conseguir saber, todo mundo que assistiu a live, eu vou conseguir saber quem é, que tá assistindo, né? E aí ele vai dar um ponto, né? Uma pontuação pra quem assistiu a live. Pra quem assistiu a live por mais minutos, mais uma outra pontuação. Entendeu? É bem legal. Então, se assistiu a live no dia da live, também, a pessoa ganha uma pontuação. Se assistiu depois, ganha uma outra pontuação. E aí depois a gente consegue até fazer aí um sorteio, né? Um brinde, tudo aí. Pra aqueles que estão aí, que ganharam mais pontos. Então, é bem legal esse aplicativo, né? Que vai estar medindo aí, né? Todos os que estão assistindo. O Daniel botou assim, ó. Quero realmente aprender mais sobre esse assunto, pra poder instruir corretamente os tutores. Essa é a nossa preocupação, né? Daniel, a gente quer que os tutores sejam orientados de forma correta. Ó, o Adriano botou ali, ó. Ninho Animais, é o nome do canal lá do Adriano, que tem os Ceramas, que é os garnezezinhos pequenininhos. Muito legal. Ali, ó. Quem quiser ler na mensagem ali, Ninho Animais, é o nome do canal. Dá uma força lá pro Adriano, meu amigo. De vez em quando a gente tá trocando umas ideias, né? Eu gosto da Adriana. O Adriano, eu tava num grupo lá que o Adriano também tava. Tô ainda lá naquele grupo lá. O Adriano, de vez em quando, eles abafam lá um pouco lá. Aí eu já vou atrás também. Né, Adriano? Porque às vezes é brabo, né, Adriano? Olha, a gente sabe que é uma maravilha criar os bichinhos, mas... Às vezes... É... Acontece cada coisa que só quem cria sabe, né? E... Então, gente... Por isso... Ainda tô meio ruim, eu tô meio que... Fazendo... Fungando um pouquinho. Por causa da... Dessa... Probleminha que eu tive na garganta. Né? Então... Por isso que eu acabei falhando aí. Duas lives aí, né? Com os amigos. Desculpa. Não poder ter participado. Mas... Ter feito, né? Mas domingo, a gente quer estar aqui de novo. Tá? Domingo a gente quer estar aqui de novo. Falando assuntos mais relacionados à criação. A criação... A criatórios. A criação aí, né? Dos coelhos que você acha que bem bacana, né? Então, a gente quer estar aí. Tá bom? Domingo de novo às 20 horas. O Adriano, lá de São Paulo. Galera, o Flávio, pra mim, é um dos melhores criadores. Tá? Obrigado. Obrigado. Ó, o Cristiano tá com as palminhas ali, ó. Obrigado. Obrigado mesmo, gente. É que nem o Daniel falou ali. Né? Deixa o like aí. Curte aí. Só clica ali naquela curtidinha, gente. Pessoal. Esse assunto, né? De qual escolher? Macho ou fêmea? Né? Eu vou estar passando, como eu sempre falo, eu vou estar passando aqui, né? A nossa experiência, que a gente aprendeu com o tempo, com alguns estudos, né? Com troca de experiências com outros, de experiências com outros criadores. Então, é a partir disso que eu vou estar trazendo aqui. Talvez, né? Algum outro criador vai ver, vai ter uma opinião diferente. Mas, eu tenho, sou obrigado a trazer o que a gente aprendeu aí nesses quase 20 anos, 19 anos e meio de criação, né? Às vezes, eu até, o pessoal me pergunta, Flávio, e tudo. Olha, eu aprendi bastante. Tive que estudar. Tive que pesquisar. E, eu fui um criador que, no início da criação, né? Acabava até sendo um pouco inocente. E aí, de trás de muita coisa. Depois, eu digo, não, não, não. Não é bem assim. Esse dia, eu conversei aqui com uma pessoa, né? Um criatório. Que, eu digo, olha, não vai de trás de tudo que tá aí, né? Que, a internet tem muita coisa aí que é bagunçada, né? Mas, gente, vou entrar no assunto aqui. Até porque, ainda não tô muito legal da garganta. Ainda não tô muito legal da garganta, né? Eu acho, vou dar uma conferida, que, às vezes, o pessoal me manda alguma mensagem aqui. Às vezes, no WhatsApp, vocês não conseguem comentar ali, né? Ali na... Aqui no YouTube. Deixa eu dar só uma atualizadinha aqui. Eu acho que tá legal a conexão aí, né, gente? Eu acho que tá rodando bem o meu áudio, o vídeo. Eu sempre falo, a nossa internet aqui, internet via satélite, né? Internet rural. Então, eu fico um pouquinho com medo de ter se travando aí, tá? Amigos, macho ou fêmea? Qual eu escolhi? Eu vou entrar no tema aí de uma vez, né? Gente, Quando o cliente me faz essa pergunta, eu faço outras perguntas. Eu sei que, até dizem que, né, não se responde uma pergunta com outra pergunta. Mas eu tenho que saber algumas coisas desse cliente pra mim poder dar a orientação correta pra ele. Tanto que hoje, nessa live aqui, eu vou estar falando de uma experiência com... Não é meu cliente. Uma pessoa que não é meu cliente... Que eu acabei negando a venda pra essa pessoa por causa do pensamento que ela tem. Digo, não, não vai dar pra ter. Vou estar falando hoje essa experiência aí. É bem interessante da gente estar falando. Não vou estar falando nomes, né? Mas vou estar falando isso aí. Com essa cliente que... Poderia ser um cliente, né? Pois, acho que até que ficou brabo é comigo. Mas não tem condições, né? Às vezes, a gente tem... A gente que gosta dos bichinhos aí, a gente se preocupa. Não dá. Então, eu faço algumas perguntas, né? Pra os meus clientes. O que é um coelhinho? Pra ter estimação. Ali, de companhia na sua casa. Beleza. O que é a primeira coisa que eu pergunto? Porque ter um coelhinho realmente vai ser só um. Tá? Ou tu pretende, mais lá pra frente, ter outros coelhinhos ou não? Aí, o pessoal fala assim pra mim. Não, Flávio. É só um que eu vou ter. Ah, então tu vai ter só um coelhinho. Esse é o teu plano? Sim. Vai ser só um. Pra ser bem cuidadinho. Que eu posso ter. Posso ter um e um. Bem cuidadinho. É o que eu vou poder ter. Né? Ótimo. Uma coisa importante, pra quem já vem acompanhando nosso canal, nossas lives, né? A gente falou um pouquinho disso naquela live anterior, na quarta-feira. Na última quarta-feira que a gente fez live. A gente falou um pouquinho. Que cada criador. Aquela que eu falei, qual a raça mais dócil, né? Aí lá ali, vou fazer um resuminho ligeirinho aqui. Que o trabalho de cada criador, né? De seleção e tudo que é muito importante. Então, dentro daquela live, do que nós falemos, se você não assistiu, assiste lá. Pra entender um pouquinho melhor, né? Pra complementar com o que nós estamos falando aqui. Então, assim. Se o criatório que vocês estão adquirindo é um criatório sério. Que vem selecionando matrizes, reprodutores, mais calmos, mais dóceis, né? E você vai ter um só coelhinho? Tanto faz. Se vai ser macho ou fêmea. Hum, hum. Mas Flávio? Tanto faz. Será? Sim. Desde que você adquira de um criatório sério. Um criatório responsável aí, né? Que faça um trabalho genético de seleção legal, tá? Agora, em cima disso, a gente tem que ver assim, ó. Macho ou fêmea? Aí tem a sua preferência. Mas aí, Flávio, será que o macho não vai fazer um xixi em muitos lugares, né? Será que a fêmea, quando entrar no cio, como é que vai ser, né? Gente, questão até do xixi ali dos machinhos. Geralmente, ele fica assim, um pouquinho mais arredio, né? Não arredio, não é a palavra, não é a palavra, perdão. Assim, fazendo mais xixi e coisa. Quando tem a presença de uma outra fêmea. Ou até, às vezes, de algum outro animal que ele possa estar associando a alguma fêmea, por algum odor, por alguma coisa. Aí, ele pode estar... Deixa eu dar uma agitadinha aqui na câmera, aqui, gente. Eu acho que está um pouquinho difícil. Deixa eu tentar dar uma agitadinha. Ai, ai, ai. Fui mexer aqui, já deu errado aqui. Mas, enfim, né? Gente, então... Tá, acho que está legal. Aí, gente, às vezes acontece isso, né? Do machinho pegar e associar, né? Então... Eu não sei como é que está aparecendo aí na tela para vocês. Está aparecendo aqui para mim. Bom, enfim. Estou aqui. Mais o áudio. Mas no áudio. Tomando café. Como é que é que o Daniel botou aqui? Mas no áudio, Tomando Café é o dia... O dia doido de hoje. A imagem... Está ótima a imagem. Ah, que bom, Daniel. Que bom, que bom. Então, gente... Né? Então, às vezes, o machinho, ele pode associar, né? E aí... Às vezes, até ter algum comportamento que ele está vendo ali. Que tem, talvez, uma gatinha. Que possa ficar no cio. Alguma coisa assim, né? Então, tem coisa assim que pode acontecer, né? Não quer dizer que vá. Mas isso aí pode acontecer. E, gente... Assim, ó... Em relação à feminha. A partir do terceiro mês de idade, começa o aparecimento do cio nas coelhinhas. Tá? A partir do terceiro mês de idade. Depois, esse cio vai se intensificando. As fêmeas de coelhos, elas entram no cio todo mês. Todos os meses do ano. E aí, o pessoal se assusta. Mas, calma. Não tem nada a ver com... Com o cio de cachorros, né? Coisas assim, né? O Cristiano botou ali, ó. Que ele acha os Lopes bem mais dóceis, né? A gente comentou isso aí na outra live. E aí... Tá certo, ó. E aí... O que que acontece, né, gente? Gente... Deixa eu perguntar pra vocês aqui. É que, pra mim, aqui tá aparecendo. Umas opções aqui que há... Eu não sei se tá aparecendo pra vocês. Mas, o aplicativo tá mostrando em várias formas aqui de imagem, né? E não tá saindo da tela. Eu não sei... Por quê? Né? Eu não sei por quê. Tá aparecendo aqui. Né? Mas... Eu acho que... Não tá aparecendo pra vocês, né? Eu acho que não... Tá correto aí, Daniel? Ah... Então, tá bom. Ah, tá. Eu tava meio preocupado. Mas, o que que tá acontecendo assim? A imagem tá boa. Ah, então, tá bom. Agora... Agora saiu aqui, ó. Eu não sei o que... Algum filtro ali pra... Pra ficar mais bonito, né? Eu acho que é isso aqui que eu tenho. O pessoal gosta, né? O pessoal vai fazer um vídeo aí. Enche de filtro, né? E aí, gente. As feminhas. Elas vão entrar no filme a partir dos três meses de idade. Esse filme, ele vai se intensificando. Né? Depois dos seis meses, ela vai entrar no filme todos os meses do ano. E aí... Se não tiver a presença de um macho... É praticamente... Esse filme vai... Praticamente desaparecendo. Então, a feminha vai ser bem calminha. Nós temos, assim... Temos clientes que a gente... Tá seguindo botando no status lá, né? Nós temos a charlotinha, que é uma mini-lope branquinha de olhinhos azuis. Da nossa cliente Heloísa, de Porto Alegre, né? Companheira do chimarrão dela. Coelhinha é um doce. Um doce, né? Um amorzinho de coelhinha. Mas, se tiver a presença de um machinho... O que vai acontecer? Esse cio vai se intensificar. E até porque o machinho vai induzir ela a entrar no cio, né? Então, por isso que eu digo. Se a pessoa vai ter um coelhinho só... Independente de ser macho ou fêmea... Aí, a gente vai entrar. Vai dar mais algumas dicas. Algumas orientações. Mas, se mesmo assim... Aparecer algum comportamento... Que a pessoa está um pouquinho desejada... Ah, eu tenho aqui, talvez... Um gatinho, um coelhinho... Não está legal, tudo. Tem a castração. A castração é um recurso. Porém, gente... A gente... Eu sou bem cauteloso com a castração. Principalmente de fêmeas. Castração, para mim... Na minha opinião... É, se necessário... Se necessário... Está ocorrendo alguns inconvenientes... Beleza, uma aula... Manda castrar... Levar em uma clínica especializada... Pergunta se a clínica que vocês levarem... Já tem experiência com a castração de coelhos, né? Sei que marcha é bem mais fácil, né? Mas fêmeas... Não deixa de ser uma cirurgia delicada, né? Então... Tem que ter um pouquinho de experiência, né? Então, assim... Castração é, sim, necessário. Certo? Agora, assim... Se o cliente me diz... Flávio... Eu quero ter mais de um coelhinho... Eu acho que não vou aguentar... Eu vou ter mais de um... Ou comprei um e Flávio... Me apaixonei... Agora eu quero ter dois... Eu quero ter dois agora... Gente... Daqui a pouco eu quero entrar no assunto com vocês... Seria uma possível cliente que iria ter dois machos, né? Vou explicar pra vocês o que aconteceu... Vou falar isso hoje... Foi... Acabei negando a venda pra ela... De guarda e mim não... Pra mim e de prática... Não tenho como render... Não me sinto seguro... Né? Gente... Assim... Fala primeiro... De fêmeas... Duas fêmeas... Elas até conseguem conviver... Bem... Tá? Possivelmente pode ter algum desafeto uma com a outra... Certo? Mas assim... Pra ter duas fêmeas... Juntas... Não pode ser num espaço muito pequeno... Tá? Não pode ser num espaço muito pequeno... Tem que ser em espaços maiores... Eu tenho amigos aí... Até que... Estão criando assim... As suas fêmeas... Juntas... Soltas... Né? Em áreas grandes... Assim... Aí... Uma fica lá... A outra fica aqui... Elas criam ali o seu territóriozinho... Mas não vamos sofrer da ilusão... Né? Que de repente não vai ter algum desafeto... Perfeito... Que elas... Depois de adultas... Vão comer ali no mesmo potinho de comida... O bom... É... O que o Chano botou... Sozinho... É melhor só o macho... É... Macho... Né? Mas vamos entrar nessa aí do macho ainda... Vamos entrar... Vamos entrar nessa aí sim... Vamos falar daqui a pouquinho dos machos... Né? E aí... Gente... Então... Ah... Que eu vou botar um potinho de comida... Né? Nós temos que entender... Que... Então... Ali pro coelhinho... Pro animalzinho... Que você tiver... A comida é uma das coisas mais importantes... Que ele tem na vida dele... Ah Flávio... Mas o mais importante... Lá pro meu cachorrinho... Pro meu coelhinho... É eu... Ele... Ele... Não é bem assim... O Daniel... O Daniel é especialista... Tem até curso de adestramento... Eu acho que pro animalzinho... Né Daniel? O mais importante pra ele... Antes do dono ainda... É a alimentação, né? Então... A ração... É... A comidinha do coelhinho... É muito importante pra ele... É algo... Muito importante... Eu já vi casos... E eu já tive... Desde criança... Sempre... Com bichinhos, né? De cachorros... Dóceis... Maravilhosos... Mas na hora da comida... Não dava nem pra botar a mão nele... Ele brigava... Com o dono... Porque a comida... Pra ele... Era o mais importante... Não é que ele tinha raiva do não... Ele não quer... Ele não quer dividir... Aquela comida, né? O Daniel botou ali assim... Então... A gente... Vai ter duas fêmeas... Então a gente vai ter que preparar... Um espaço maior... E se vai ter duas fêmeas... Esse espaço maior... Que eu digo... Não é o dobro... É um pouco maior que o dobro... Do que seria pra um... Entendeu? Porque... Tu vai estar dividindo... Um potinho de água de comida... Lá no canto... Um potinho de água de comida pra outra... Lá no outro canto... Tá? Às vezes na hora da comida... Na água... Que você tá botando... É até bom... Até botar uma divisão... Ou depois... A pessoa depois vai acostumando, né? E o coelhinho também... Pra colocar assim... É... E ela saber que aquele canto é o dela... E aquele canto é o da outra... Tá? Isso é importante... Ela... E... Se você, tutor... For um bom observador... Vai notar que cada um... Cada uma vai ter o seu mini território ali... Por algumas ocasiões... Elas... Vão estar juntas... Encostadas uma na outra... Também... Pode acontecer... De uma fêmea... De volta e meia... Ou de vez em quando... Montar em cima da outra... Como o machinho faz... Mas por que elas fazem isso, Flávio? Elas estão exercendo... Né? Porque... Tendo duas fêmeas juntas... Como eu contei numa live... De uma cliente que tinha cinco fêmeas... Tá? Ela monta em cima da outra... Como se fosse machinho... Para exercer dominância... Mostrar quem manda... Ali... Então... Isso acontece... Não adianta a gente querer se iludir... Que... Essas coisas não existem... Existem... Existem até na sociedade... Entre humanos... Né? A pessoa não quer... Quer... Às vezes... Sem necessidade nenhuma... Quer mostrar que manda... Né? Mas enfim... Outra história... Então pode acontecer... Né? Alguns pequenos desafetos... E algumas situações assim... Que... Talvez o tutu se assuste... Né? Por quê? Existe... Né? Uma... 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 Ilusão... Que... Os desenhos animados... As histórias em quadrinhos... Né? Os filmes... Passam uma ilusão... Né? Que os animaizinhos... Né? Eles têm um respeito... Assim um pelo outro... Eles pedem perdão... Eles pedem perdão... Né? Dividem... Né? E... E aquilo ali vai entrando... No subconsciente da pessoa... E a pessoa pensa... Que ali os bichinhos... Né? Vamos... Reais... Os animaizinhos... Reais... Vão ser assim... Vão ser assim... Olha o Daniel botou... É a visão Disney... Disneylândica... Senso de justiça... Né? É... O Daniel colocou ali... É daí... A pessoa vê aqueles desenhos... Animados lá... E filmes lá... Da Disney... Né? E pensam... Que os bichinhos... Vão ser assim... Né? Educado... Né? Oh... Aqui... Né? Primeiro você... Depois eu... Não... Primeiro quem vai comer aqui... Eu e se sobrar... Outro come... Senão... Essa é a ideia do bichinho... Entendeu? Por exemplo aqui... Eu tenho dois cachorros... Né? Cada um tem o seu potinho... De comida... Porque... Eles tem... Cada um tem o seu... A gente vai ali... Coloca... Até porque tem tamanho diferente... Né? Então a gente... Ah... São medidas diferentes... De comida que a gente dá... Né? A Jade... A Jade... TEDs especiais... Assistindo com o maridão... Abraço... Beijo... Filha... Entendeu, gente? Então às vezes... Esses pensamentos... Né? O Cristiano botou a palminha... Estão ali... Guardado lá... No subconsciente da pessoa... A pessoa pensa... Né? Porque eu... Eu me lembro... Né? Ótima live, pai... Ó... O Daniel colocou... São animais irracionais... Muitos... Peraí... Peraí... Olha só quem... Que legal... São animais irracionais... Movidos por instintos... O verdadeiro amar humano... Como ele é... E é não humanizar... Né? A gente tem que entender... A cabecinha do coelho... Para a gente conseguir atender ele... A gente tem que pensar... Que nem coelho... Né? Não como humano... Querer... Aí até uma maldade... A gente querer... Que um coelhinho... Tratar um coelhinho... Como não ser... Não for um coelho... É algo muito ruim... Olha aí... Ó... Gabriel Novaes... Lá de São Paulo... Novaes... Lá de São Paulo... Criador perna longa na área... Tem uns quantos criadores aqui... Tem a live para todos... Mas tem uns... Bastante criadores aqui... Então gente... A gente tem que entender isso... Tá? Estou falando com todo... Com todo amor... Com todo carinho... Porque... Eu me lembro... Que quando lançaram... Aquele... Filme dos... Porquinhos da Índia... Como é que era o nome? O filme que tinha os porquinhos da Índia lá... Que era o detetive... E coisa... Força G... Força G... Vocês não chegaram a ver... Esse filme... Eu recebi muita mensagem... Né? Do... De... Pessoas que me chamavam... Oh... Banha... É da cabanha... Coelho bonito... Sim, é da cabanha... Tem porquinho na Índia? Eu não... Só criou coelho... Ah... Eu vi o filme lá... Do porquinho da Índia... E... Aí eu quero... Ter um porquinho da Índia... Né? Então... A... A... A mídia... Né? Vai mostrando algo... E as pessoas vão achando... Né? Tinha que pensar... Vai ter que o porquinho da Índia fazer umas coisas diferentes... Mas não... Né? Aí... Eu me lembro que na época... Quando lançaram... Muita gente... Recebi muita mensagem de pessoas que vêm porquinho da Índia... Motivadas pelo filme que viram... Né? E talvez... Às vezes... Acabam até se frustrando... Achando que vai ter um comportamento lá... Né? Que não é... Que não vai ter... Que não é o natural... Né? O Daniel colocou ali... O pior dos maus-tratos é humanizar de forma disneylândica todos os animais... Né? Vida Caipira... Opa, meu amigo... Seu criatório... Qual raça vende mais? Abraços... Amigo ali... Vida Caipira... Olha só... Eu procuro... Na live... Tá falando mais sobre o assunto da live... Um assunto que a gente até pode estar conversando... Aí... Mais pra frente... Né? Mas... Eu sempre digo a todo mundo... Criem... Não vão atrás... Diz assim... Ah... Vou criar a raça que vende mais... Cria a raça que você gosta mais... Tá? Não... Não... Não pensa só de forma comercial... Procura criar a raça que você gosta mais... É que você acha mais bonita... Trabalha... Que... Tu vai ser recompensado pelo teu trabalho... Porque tu tá tratando teus bichinhos com carinho... E tá fazendo o que tu gosta... Tá? E eu sempre digo isso... Às vezes eu vejo as pessoas falando assim... Olha... Tô diminuindo os coelhos... Pra criar aves... Porque agora a aves tá vendendo... Aí termina lá... Para de vender aves... Aí vai criar... Porquim da Índia... Aí porquim da Índia... Não tá vendendo mais... Agora o que tá vendendo é o... Split-se alemão... Agora parei... Agora vou atrás... É... Pra mim não serve... Esse tipo de coisa... Criação de animais tem que estar envolvida com a paixão... Entende? E a gente tem uma paixão... Pelas raças que a gente cria... Que é a Netherland... Vai o Red... Mini Lope... Mini Rex... São as raças que eu crio... A filha cria os Tedes... Tem o Netherland também... Tudo... Mas a paixão dela ali... Inicial... É os Tedes... Né? O Daniel colocou ali... Por isso que muitos param de vender... Eles não gostam do que fazem... É... Sabe por que eu saí de muita empresa que eu trabalhei, Daniel? Porque eu não gostava do que eu fazia... Pedi demissão... E... Até... Até por falar a verdade... Eu nunca fui demitido... Eu sempre pedi pra sair... Eu olhava que não... As empresas que eu trabalhei, né? Eu olhava que... Analisava... Eu vi que não... Não me servia mais... E ia lá... Pode me mandar embora... Não quero mexicar... Né? Agora coelhinho... Eu já tô aí... Há quase 20 anos... Criando... Criando como cabanha, né? Porque desde criança... A gente... Eu já tinha... Coelhinho, né? Então assim, gente... Que nem nós estamos falando... Aí vem a mídia... Né? A Disney... E coloca lá... Aqueles vídeos, né? Tudo... A pessoa pensa que vai ter aquilo ali... Mas a vida real é diferente... Que nem... Filme de ficção científica... Na vida real é outra... É legal de ver, né? Ah, eu acho muito legal... O Daniel colocou... As pessoas perguntam como... Que eu tenho sucesso na cunicultura PET... E eu respondo o seguinte... Simples... Eu amo o que eu faço... É... É legal... Legal... Aí perguntou ali... Se eu estava na Expo Inter... Eu não participo... Da Expo Inter... Aí tem várias coisas aí... Que me importaram... Mas é... Envolvidas... Mas eu não participo... Tá? Inclusive fui convidado para participar... Mas... No momento não... Não quis... Inclusive fui convidado pelo presidente... Né? Lá da Farco... Mas eu não quis participar... Mas... É... Legal é... Para quem... Para quem gosta... É legal... É legal... Certo? E aí gente... Eu só vou aproveitar... E vou falando... Né? Vamos tentar... Ficar dentro... Do assunto... Que tema, né? Porque... Senão a gente acaba fugindo muito aqui... Né? Da... Do tema aqui... Né? O Daniel colocou aqui... A Expo Inter é um imbróglio... Mas é a minha opinião... Claro... É a opinião de cada um... O Cristiano concordou ali... Verdade, Daniel... Né? Cada um tem a sua opinião... A gente respeita... Né? Então... Cada um... Tem a sua opinião... E também se nude... Com o que quiser... Né? O pessoal pede para mim... Flávio... Cria uma associação... Flávio... Digo... Gente... Calma... É... É difícil... Não é tão fácil... Né? Mas assim... Gente... Então... A gente começa a falar de outras coisas... E vai indo... E vai indo... E vai evoluindo... Né? Para outros assuntos... Né? Então assim... Gente... Ó... Como eu quero falar para vocês... Se você quiser ter mais de uma femininha... Eu tenho... Eu tenho clientes que chegaram a ter cinco fêmeas... Né? E volta e meia... Né? Algumas... Tinham esse comportamento... Né? Tinham alguns desafetos... Esse comportamento de exercer dominância... Mostrar quem manda... Então a gente tem que entender que isso faz parte da vida real... Dos coelhinhos... Tá? E a gente tem que pensar como um coelhinho... Não adianta a gente querer pensar que nem a gente... Né? Aí... Tem situações... Por exemplo... Assim... Que... Se está acontecendo demais... A pessoa não quer... A castração... Sempre vai ser indicada... Né? Quando faz a castração... Né? E é bom observar... Para se fazer... O mais cedo possível... Tá? Para que... Alguns hábitos... Né? Alguns hábitos... Não venham a aflorar... E virar... Né? Um costume... Tá? Vai da observação do tutor... Como eu sempre digo... Junto com o criador que adquiriu... Né? O seu coelhinho... Deixa eu ver aqui... Umas mensagens que entraram... Entraram mais... O Novaes colocou... Eu sou um que pede uma associação... Coelhos... Calquini... Cheguei... Aí... Obrigado... Já falei um monte de coisinha legal aí... Calquini... Depois ó... Acompanha... Lá no... Depois vai ficar gravado aqui no YouTube... Ó... Eu tava... Ó... A vida caipira... Eu tava querendo colocar... Em uma gaiola grande... Um macho... A cada cinco fêmeas... Você recomenda isso? Ah... Olha só... Isso aqui é interessante... É... O Vida Caipira perguntou, né? Eu não recomendo... Tá? E dois casos que eu soube... Né? Que criaram... Criadores... Né? Que criaram... Fêmeas... Num sistema coletivo... No caso a gente fala... Num sistema coletivo... Semi... Extensivo... Que daí... Vai ter uma área grande... Não é que seja uma gaiola... Pra ter cinco fêmeas... Eu teria que te dizer... Que teria que ter um espaço... Uma gaiola... Se fosse uma gaiola... De mais ou menos... Um metro por cinco de comprimento... Ou dois por quatro... Algo bem grande... Tá? Vai te dar até mais trabalho... Né? Então... Eu não recomendo... E se tu deixar o macho junto... Pode gerar problema... Os criadores que eu já vi... Que criam nesse sistema... Que já criaram... E lá no início da minha criação... Quando eu não sabia muita coisa... Ou quase nada... Né? O que a gente fazia... O coelho ficava lá na gaiola dele... A gente pegava a fêmea... Que queria reproduzir... Levava lá pra ele namorar... Depois que namorava... Fazia ela de volta... Ali pro sistema... Pro sistema ser extensivo... Tá? Botar junto o macho... Ele vai querer acasalar toda hora... A fêmea vai estar prenha... Ele vai subir pra cima... Não vai dar certo... Tá? É difícil... Né? O Calquini botou aqui... Amigo, mas a castração... Antes da formação do animal... Pode trazer problemas... Ah! Não... Talvez eu não me expressei... Muito bem... Né? O mais cedo possível... Né? Um coelhinho... A partir dos seis... De sete meses de idade... Já tá adulto... Né? Isso... Tem que ser feito... Uma avaliação... Do médico veterinário... E aí... A castração... Ele vai lá... Vai analisar... Se já... Tá tudo certinho... Inclusive... Quando é castração de fêmeas... Algumas clínicas... Fazem lá... Aqueles exames... É... É... Ultrassom... Né? Tudo... Pra ver se já é possível... Tudo fazer... Né? Então não é assim... É... Até... Ou... Agora tá surgindo um assunto... É de castração pediátrica... Que sinceramente... Eu... Prefiro não me arriscar... Nesse assunto... Tá? Porque eu não tenho ainda... Informação... Sobre esse assunto... Pra dizer pra vocês... Mas tá surgindo a tal... Da castração pediátrica... Né? Que se castra... Bichinho mais novinho... Mas e aí... Flávio... Dá ou não dá? Aí... Eu não sei... Eu aprendi uma coisa... Não inventar... O que eu não sei... Não inventar a resposta... Quando eu digo que eu não sei... Eu não sei... Quando eu digo que sei... Eu passo o que eu... Eu tô sabendo... Né? Não reparem... Eu tô tomando... Gente... Um chazinho... Sempre por causa da garganta... Aqui, né? Vamos ver aqui... Né? Acho que eu respondi aqui... O Cauchino... Daniel... Me perguntaram... Sobre a castração... Castração deixa o coelhinho... Mais dócil... Na verdade... Os meus... Mais de 90% são dóceis... Mas é claro... São da cabanha... Né, Daniel? Algo que a gente falou lá... Aquela live... Qual raça é mais dócil? Por quê? Trabalho genético... Né? Por isso que eu digo... A castração tem que ser analisada... Se é necessária... Né? Porque às vezes não é... Não tem necessidade... Por que eu vou estar fazendo uma cirurgia... Principalmente em fêmeas... Se não é necessário... Né? Agora nós vamos esconder... Eu sei que existe uma indústria de castração... Não... Porque você gera... Gera dinheiro... Pessoal... Tem que castrar... Tem que castrar... Tem que castrar... Tem que castrar... Vou ser sincero... Né? Colocando o meu marreto... Aqui eu tenho que dizer... O pessoal pega... Tem gente que ganha dinheiro com isso... Né? Não é errado... Mas... É... O que que acontece? Tem necessidade? Tem... Então a gente casta... Não tem? Então não casta... Né? Estou falando dos filhotes que eu vendo... Né? Botou... Pessoal... Se possível... Façam perguntas sobre o tema... Entendeu? Pra não ficar mudando muito de assunto... Isso aí gente... Ó... Lucélia Gonzalez... Muito obrigado Flávio... Por compartilhar... Mais este conhecimento... Né? Tão importante... Aprendendo muito com vocês... Obrigado... Obrigado Lucélia... Obrigado por nos acompanhar... Obrigado mesmo aí... Ó... Vamos tá falando... E gente... Eu aceito depois... Né? Se quiser me mandar... Até no meu WhatsApp... Né? Um tema... Para uma live... Fala aí... A gente vai juntando tudo... O Cristiano mandou pra mim... Um monte de assunto legal ali... Né? Que a gente pode estar... Conversando... O Cristiano falou também... Bastante sobre alimentação... É... Bacana da gente estar... Né? Mas eu quero entrar agora... Num assunto aqui... Que aconteceu comigo... Mês passado... Tá todo mundo sentadinho aí... Pra não cair pra trás... Né? Né? Não bater a cabeça... Porque foi um assunto... Que... É... Que nem tem aquela coisa... Eu quero ser enterrado... De cabeça pra fora... Pra poder ver... Porque é tanta coisa... Que a gente não consegue nem acreditar... De tanta coisa... Que a gente vê... E entrou... Mês passado... Né? O Daniel colocou... Que a... Nossa resposta aqui... Tá... Absolutamente de acordo... Com o pensamento dele... Experiência... Experiência... Importante aqui... Agora que eu vou falar... De ter dois machos juntos... Tá? Dá uma seguradinha... Assiste essa parte que eu vou falar... Que é muito importante... Muito importante... Que eu vou dizer agora aqui... Uma pessoa entrou em contato... Comigo... Né? Na verdade... Pela segunda vez... Ela tinha entrado em contato... Mais ou menos... Um ano e pouco atrás... Né? Não fechamos nenhum negócio... Não vendi nenhum coelhinho pra ela... Aí ela entrou em contato comigo... Tava querendo um novo coelhinho... Né? E tudo... Que ela tinha dois... Tinha dois... Machos... E um dos machinhos dela... Morreu... E ela criava junto... Esses dois machinhos... Tá? Ela criava junto... Esses dois machinhos... Digo... Não... Então tá... Beleza... A gente foi conversando... A história foi desenrolando... Presta atenção... Que isso aqui é bem importante... A Daniel colocou... Sete anos de criação já... Muito importante... Que eu vou falar... Que eu vou falar isso agora... Porque a gente diz... Ó... Ah... Tá lá aquela visão Disney... Né? Que o pessoal vê... Aqueles desenhos animados... Né, Daniel? Filmes... Aí... Quando ela mandou a foto... Né... Dos dois coelhinhos dela... Eu vi que um... Era adulto... E o outro era um filhotinho... E nas fotos que ela mandou... Ela mandou duas fotos... Ou três... Acho que foi duas... Né? Nas duas fotos... O coelho mais velho... Estava sempre em cima... Do mais novo... Ali eu já... Né? Digo... Bom... São só duas fotos... Ou três, né? Aí ela pegou assim... Olha como ele é carinhoso o Flávio... Ele passa assim... Ela falou bem assim... A maior parte do tempo... Em cima do outro... Cuidando o mais novo... Olha a visão que a pessoa tem... Ele passa ali... Gente... Era dois machos... Tá? Dois machos... Aquilo ali... Né? Ela teve aquela... Aquela ilusão... Eu digo... Não, peraí... Tem coisa errada aqui... Agora eu estou entendendo... Por que que o mais novo morreu... Aí ela pegou assim... Não... Ele dorme assim... Eles dormem junto assim... O mais velho... Fica ali em cima daquele mais novo... Protegendo... Esquentando... Cuidando... Digo... Gente do céu... Essa mulher... Matou esse coelhinho... Me desculpe a palavra... O que ela fez ali... O que ela permitiu... De deixar esses dois machinhos... Porque assim... O mais velho... Com certeza... Né? Pegou e... Subia pra cima... Exercia a dominância... Exercia a dominância... É montar... Como um ato de... Acasalamento... Tá? O Daniel botou ali... Dominância... Visão do Rei Leão da Disney... É... É... Eu só fico isso aí... Aí... Olha só gente... Olha só... Mas... Aí eu fui... Tentando conversar com a Disney... Não... Peraí... Assim... Fui tentando orientar... Não era minha cliente... Né? Tinha dois coelhinhos... Nenhum dos dois... Foi adquirido com a gente... Aí ela pegou... A coisa que mais me preocupou... O que ela disse... Ela disse... Eu sabia dos riscos... Mas mesmo assim... Eu tentei... Eu tentei fazer... Olha só... Eu fiz uma quarentena... Olha... Anota aí... Quarentena... Eu fiz uma quarentena... Tá? Fiz uma quarentena... De adaptação... E se eu visse... Qualquer agressão... Do mais velho... Do mais novo... Eu não ia deixar... Capaz... Mas aquele ato... Aí... Claro... Foi só duas fotos... Mas o que ela fala... Ela me diz assim... Pra mim... Não... Ele tá sempre assim... Ele dorme assim... Em cima do outro... Gente... O que esse coelhinho mais novo... Sofreu... Né? E o coelhinho... A gente tem que saber... Tem que saber... Bom... Até vou ler a mensagem aqui... Pera aí... Tá entrando a mensagem... Vou me perder aqui... Nas mensagens... Né? O Novaes colocou... Eu conheci uma moça... Que veio querer comprar comigo... Já tinha quatro machos jovens juntos... Queria comprar mais um comigo... Eu aconselhei ela não comprar... Ó... O Daniel colocou... Matou por pura teimosia... E falta de compreensão... E das instruções que recebeu... Ótimo, Daniel... Sabe por quê? Às vezes... O pessoal tem que saber... Ah... Eu tô... Sabe por adquirir um criatório sério... Não sei o quê... Ó... Gente... Tem criatório que só quer vender... Tu chega lá... Eu quero ter dois machos juntos... Aham... Certinho... Vai dar... Vai dar... Vai dar... Azar... Depois que vendeu... Pegou teu dinheiro... Já era... Teve vários clientes que entraram em contato comigo... O cara chocado... Ah, Flávio... Mas assim... Eu queria comprar dois... Três... Tô querendo me vender um só... Uhum... Ó, o Daniel colocou ali... Isso aí... Essa ideia... É tudo movido por uma infância construída com desenhos... Muricinho Puff... Do Bambi... Do Relião... É... Aí a pessoa pensa... Né... Aí... Desvivendo... Daquela forma harmoniosa... Mas o que ela acha que realmente aconteceu... Que o coelhinho mais novo... Eu não posso... Não vou botar... Aqui a... A foto... Nem nada... Nada disso... Tô contando só a história que aconteceu... Né... O que que acontece... É que ela sofreu dessa ilusão... Né... Né... Talvez motivada... Por tanta coisa... Talvez até por esses desenhos animados... Que a gente cresceu assistindo... Talvez... Por tantas... Essas ondas que tem por aí... Né... De... Bem-estar animal... Né... Não... E isso não é bem-estar animal... Né... Mas o que ela acha que aconteceu... É que o mais novo estava doente... Né... E aí... Aí que eu digo... Mas ela fez... Olha só... Até ela coloca lá nas mensagens... Para mim... Que ela fez uma quarentena... Então se ela fez uma quarentena... O coelhinho não estava doente... Né... Para adaptar... Para juntar dois machos... Meu Deus do céu... Às vezes é difícil juntar dois homens... Às vezes é difícil juntar dois homens... Juntar em uma sala... Acaba de se matar... Ou vai botar dois coelhos... Capaz... Olha gente... Não adiante a gente sofrer dessa ilusão... Não vai dar... E aí ela... Insistiu nisso... Né... Ela não errou... Está tudo certo... Mas aquele coelhinho morreu... Por causa da teimosia dessa pessoa... Morreu por causa da teimosia dessa pessoa... Não dá para fazer isso aí... A não ser que castre... E ainda castre os dois... Aí no caso... Dois machos é castrar os dois machos... Não é castrar só um... Porque o que não é castrado... Vai judiar... Vai maltratar... O outro... Vai subir para cima... Vai exercer dominância... Mas... Hoje em dia... Infelizmente... Está muito difícil... Da gente conseguir explicar as coisas... Para a pessoa... Essa semana... Mesmo... Cantaram para mim... Flávio... Qual é a raça mais dócil que tu me indica? Digo... Assista essa live aqui... Mandei o link da live... Só que a live tem uma hora e pouca... Só que as pessoas não querem assistir isso... Agora tem os... 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 Os vídeos short... Os vídeos reels... É no máximo 30 segundos... 15 segundos... Aquilo aí faz o maior sucesso... A pessoa não aprende nada... Não aprende nada... Fica com a cabeça assim... Aprisionada... Não é assim que funciona... Até escola... Agora tem outros meios de ensino... Que faz três anos em seis meses... Não vai aprender o que era para aprender... E não é num vídeo short... Num vídeo de um reels ali... De 30 segundos... Que tu vai aprender... Não é assim... Né... Quem quer ter um bichinho... Vai ter que também pesquisar... Vai ter que ir atrás... Né... Aprender... Só agora aqui... Nós estamos falando aqui... Já estão 53 minutos... Né... Por favor... Então a gente... O pessoal não está querendo aprender... Que a informação rápida... E não é assim... Então assim... Dois machos juntos... Só se for os dois castrados... Aí dá... Flávia... Aí dá... Já vi... Tem cliente... Convivem lá bem... Tranquilos... Nem dão bola um para o outro... Mas é dois machos castrados... Né... Fui castrado... Na idade certa... Levaram para o veterinário... Então um dos clientes que eu tenho... Ele tinha um... Né... Já era adulto... Queria ter mais um... Ele... Aí... Primeiro castrou... O mais velho... Para adquirir o outro... Tudo... Fez toda uma adaptação... E deu tudo certo... Né... Deixa eu ver se tem mensagem aqui... Gente... Para mim poder... Né... Ó... Ouvida Caipira ali... Colocou... Né... Exato... Um criatório sério... Não pensa só em vender... Ele pensa no destino do filhote... Tem que distinguir os desenhos da realidade... Daniel Botou... Né... Eu peço sempre... O Calcini... Eu peço sempre meus clientes... Me perguntar antes de fazer qualquer coisa... Tem que perguntar... E eu faço algumas mini entrevistas... Né... Com cada cliente... Que eu vou dando uma analisada... E aí... O que aconteceu... Com... Essa pessoa... Que poderia ser um cliente... Né... Aqui nós... Eu disse assim... Aí ela... Essa pessoa queria... Né... Até um... Até falou do... Do... Do Minilope Malayo... Né... Que é uma das maiores raridades... Do... Do Brasil... Que é uma exclusividade... Aqui da cabanha... E eu digo... O que? Eu digo... Olha... Essa pessoa... Eu não vou vender... Eu digo... Olha... Me desculpa... Com todo respeito... Olha... Foi bem assim... Isso eu tenho tudo aqui... Guardadinho aqui no meu WhatsApp... Com todo respeito isso... Com todo respeito... Mas eu não me sinto seguro... Em te vender... Um dos nossos coelhinhos... Eu não me sinto seguro... E eu não vou te vender... E ela... Ó... Tá... Tá ok... Tudo... Né... Digo... Ó... Que bom que entendeu... Né... Digo... Ó... Porque... Fazer isso aí... Vai ser só pra pegar um coelhinho daqui... Que é um pedacinho da gente... É um pedacinho da cabanha... Levar pra lá... Pra sofrer... Eu digo... Não... Não... E talvez... Alguns... Pessoam pegar assim... Olha... O Flávio perdeu uma venda boa... Porque... Talvez... Ia fechar negócio... Num... 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 Malayo, né... Vale mais... Mas eu prefiro não vender... Eu digo não... Não vai dar pra fazer essa venda... Ah... Então tá... Tudo bem... Digo... Ah... Que bom... Passou... Né... Então... Daqui a pouco... Chega a questão... Aquela hora eu não consegui falar contigo direito... Tudo... Não sei se falou com mais alguém... Né... Aí... Vou falar do desfecho aqui pra vocês... Deixa eu ver aqui... Ó... Deixa eu ver aqui... Gente... Ó... O... Daniel colocou... Né... Daniel colocou... E... E tem os vídeos coloridos... Disney... Disneylândicos... Movidos pela falta de instrução... Específica... Que... De quem faz... Isso... E prejudicam muito... Quem estuda... Para poder trabalhar com animais de forma séria... Ó... Eu vou ter que dar um pausa pra comentar isso que o Daniel colocou... Tá... Eu assisti um filme... Um filme esse dia... Dos coelhinhos... O filme é legal... Mas assim... Ó... O filme é legal... São vários coelhinhos nesse filme... Né... Me deu um branco agora... Do nome do... Tá lá... Tá na... Junho na Netflix... É o filme... Se alguém quiser colocar... Ele bota o nome aí... Me deu um branco... Aquilo... É um monte de coelhinho... Tem até um que é de orelhinha caída... Tem outros lá... São... Eles viviam lá numa horta... Lá no sítio... Tem 01 e o 2... Quem assiste aquilo ali... Aqueles coelhinhos comem tanta coisa errada... Aí vai a criança... Vai a pessoa que... Sofre dessa ilusão... Que aquilo que tá no filme... É... É... Pode se fazer na vida real... Gente... O pessoal vê um filme daquele... E aí quer trazer isso... Daniel... Que viu no filme... Tá chocolate... Tá doce... Tá pirulito... Gente... Pelo amor de Deus... Não tem nada a ver... Porque lá é um filme... É uma obra de ficção... Não tem nada a ver com a realidade... Eles não vão fazer aquilo ali... Tá... Eles não vão fazer... É... A realidade é uma coisa... A ficção é outra... A ficção é tão legal da gente fazer... Né... Uma vez eu vi um vídeo... De uma empresa que produzia jogos de videogame... Eu gosto muito de videogame... Gosto muito de videogame... Que teve lá um... Um atentado lá... Né... E disseram que foi porque o cara jogava videogame... Foi lá fazer aquilo lá... Aí entrevistaram lá um dos produtores daquele jogo... E disseram que isso aqui é um jogo... O cara falou... Eu nunca pensei que ia fazer um jogo... E o cara queria fazer na vida real o que tá no jogo... Claro que não, né... Claro que é um jogo... Passou... Jogou... Perdeu... Ganhou... Se perdeu... Se ganhar... Não ganha nada... Ninguém perde... É só um jogo de videogame... Vai ali... Jogou... Deu... Terminou... Aí a pessoa quer trazer uma coisa da ficção... Pra vida real... Tá doido, gente... Cria ficção... É videogame... Filme... Desenho animado... Tudo ficção... É bobagem... É entretenimento... Às vezes é perca de tempo... Às vezes é perca de tempo... Não aprendi nada daquilo ali... Entendeu... É distração... Distração... Então, gente... Cuidado com esses filmes... Antes de pensar em trazer coisas dos filmes... Pra vida dos coelhinhos... Tá... Porque a vida real é outra coisa... Eu tenho que falar... Tá... Gente... Aqueles que estão procurando informação... Estão assistindo... Ou vão assistir essa live... Não se sintam ofendidos... Eu tenho que falar... Que é pro bem-estar futuro... Coelhinhos... Esse vídeo vai ficar no YouTube... Sei lá quantos anos... E eu tenho que falar isso... Tá... É pro bem-estar dos coelhinhos... Né... Ó... O... O... O calquini... Ó... A NET ensina muito... Sim... Mas o povo quer coisa rápida e fácil... Verdade... É isso aí... Só não... Uma hora fechou aqui de live... E aí... O que a gente vai fazer... Né... Maurício... Dizendo a Catarina... Eu tive uma coelhinha... Que por duas vezes... Entrou em gravidez psicológica... Acontece... Olha aí... O que é fazer nesse caso... Não quero castrar... Mas dá pena de vê-la arrancando... Os pelinhos sabendo que não vai ter filhote... Acontece... Da coelhinha... Poder ter uma gravidez psicológica... Maurício... Ela... Se não for castrada... Ela... Pode ter... A gravidez psicológica... Não adianta... Não adianta... Pode ter que tenha a gravidez psicológica... Tá... É algo que... Acontece mesmo... Castrando... Não tenho... É... Eu nunca subi de um caso... Nossa... Sei que existiu... Tá... Mas eu nunca subi de um caso... De uma coelhinha que foi castrada... Ter gravidez psicológica... Já tô... Tá meio ruim da garganta... Ah... Gente... Ficou... Eu falo muito... Ih... Daqui a pouco me entusiasmo... E aí eu tô falando alto... Pra caramba... Né... Eu digo que eu sou um tanto emotivo... O Daniel colocou isso mesmo... E querem nos culpar... Antes eu peço foto... Das fezes... E pelas fezes eu sei... Que estão comendo... É... Aí... A pessoa... Vai lá... Né... Movida por sei lá o que... E o detalhe... Daniel e amigos... Que quando a gente vem... E traz uma informação... Realista... Realista... Ampla... Do assunto... E... Se a pessoa não concorda... Que não é nenhum problema... Eu não tô aqui pra que concordarem comigo... Eu tô trazendo uma informação... Que nós... Consideramos importante... Os amigos que estão aqui participando... Daniel... Cristiano... Novares... Né... Perdoa isso... O Calquim... E outros... Né... Importantes... Né... Pro bem-estar dos coelhinhos... Aí que se a pessoa não concorda... Aí ela... Ela começa a procurar em outros lugares... Até encontrar... Nem que seja... Uma... De cem... Postagens... Ou informações... Que ela... Quer ouvir... Ah... Mas agora eu achei... Ah... Eu achei no site... Que lá no site... Lá na... China... Lá na Europa... Lá... Alguém lá... Tá de acordo com o que eu penso... Gente... Uma outra coisa... Aí existem as exceções... Ah... Mas eu não me baseio por exceção... Mas eu tenho que se basear pela maioria... As exceções existem... Mas o problema... É que as vezes as pessoas... Elas vão... Elas não querem a minha opinião... Elas querem a opinião delas saindo da minha boca... Aí vai ser um problema... Que as vezes não vai ser... As vezes eu vou concordar... Já aprendi com tutores... Já aprendi com tutores... Né... Ah... A Flama tem tanta experiência... Já... Já aprendi com tutores... Humildemente... Eu falo isso... E tô sempre aprendendo... Faz quase 20 anos... Que eu estou aprendendo a criar coelho... Daqui a 10 anos... Eu vou dizer... Faz quase 30 anos... Que eu tô aprendendo a criar coelho... Então assim... Mas nunca vou me basear por uma exceção... Nunca vou me basear por uma exceção... E o que eu digo... Não confunda a vida real... Com a ficção... Pelo amor de Deus... Desenho animado e desenho animado... Filme da Disney... Filme da Disney... Criação de coelhos... É outra história... Né... Às vezes quem faz lá... Que nem o Daniel Botô... Não entende nada do que tá fazendo... Né... A Lucélia aqui... Essa é boa... Querem opinião... Delas vindos... Da minha boca... É bem isso que querem... Não tem outro jeito de eu falar isso... É assim que acontece... Tá... É isso que acontece... Né... Então o que me colocou ali... É... Deixa eu ler aqui... Ó... Cliente comprou... De um outro amigo... Não passou orientações... E segue no veterinário... Passou duas folhas de receita... Coelho morreu... E agora tava depressiva... Conversei com ela... Me adquiriu um... Pedir receita... Peguei a receita... E rasguei na frente dela... Isso se chama... Views de autoconfirmação... Maurício colocou... Achar algo... Conforme... A própria opinião... Como é que é? Viés... De autoconfirmação... Não sabia que se... Falava assim... Maurício... Já vou anotar... Aqui... Viés... De autoconfirmação... E interessante... Prendi com o tutor aí... É bom da gente saber isso aí, ó... Aí o Calquini, ó... Agora faz três anos que o Coelho tá com ela... Infelizmente... Hoje eu falava com o Novais... Que tá aí assistindo... Como... Eu recebo... Pessoas... Que estão adquirindo... Seu segundo Coelhinho... Porque teve problema com o primeiro... Pegaram sem informação nenhum... Tá? Como eu recebo... Pessoas assim... E... O detalhe... Que já entraram em contato comigo... Não fecharam nenhum negócio comigo... Compraram de outro... Tiveram problema... É só falar... Comprei... Aquela vez não deu... Comprei de outro aqui... Pertinho... Tudo... Não sei o que... E... Mas agora eu vou comprar contigo... Porque lá não deu certo... Vim pra cá... Morreu... Tudo... Não sei o que... Aconteceu isso... Aconteceu aquilo... Tá... Mas me faz um desconto... Que eu já tive que gastar lá no outro, né... E aí agora... Quero comprar o teu... O teu é um pouquinho mais caro... Não sei o que... Mas que culpa eu tenho... Que foi lá no outro... Teve oportunidade... Agora é o culpado... Agora tem que pagar eu... Eu vi isso... Já aconteceu com vocês... Aí foi lá... Comprou do outro... Teve uma experiência péssima... Aí vem me procurar... Pra mim dar desconto... Porque comprou do outro... Mas eu não tenho nada a ver... Aí quem tem que pagar o... O pato, né... Que nem dizem... Aí eu... Flávio... É bravo, né... Gente... Resumindo... Não quero... Eu não terminei a história lá... Daquela pessoa... Né... Que queria criar os dois machos, né... De forma harmoniosa... Né... Que os dois vão estar ali... Né... Dois machos... Gente... Certamente... Aconteceu... Aconteceu... Durante a noite... Porque... Nas mensagens... Que ela mandou... Essa pessoa mandou pra mim... Ela botou que os dois dormiam juntos... Abraçadinhos... O mais velho... Sempre por cima do mais novo... Meu Deus do céu... Foram... Possivelmente... Durante as madrugadas... Aconteceram... Possíveis... Eu acho que nem vou falar isso aqui... Não sei se eu posso falar, né... Possíveis... Atos ali... Que... Escolheu o que eu falo, né... Que prejudicou o mais novo, tá... O mais velho... É... Gente... Então a gente não pode confundir... Aí ela mandou um textão... Pra mim... Essa pessoa... Mandou um textão ali, né... E ela disse... Não é negação de culpa... Eu fiz tudo certo... Eu fiz adaptação... Eles... O mais velho... É muito amoroso... E eu não duvido... Que ele não seja um coelhinho... Amoroso... Um coelhinho... Que aceita carinho... Quando ela falou... Ele é muito quietinho... Muito amoroso... Mas... Gente... Não é isso... É... Ali... Com aquele coelhinho mais novo... Pelas duas ou três fotos... Que eu recebi... E pelos depoimentos... Que essa pessoa me mandou... De ele estar sempre em cima do outro... E ele judiou... Até quando ela não via... Atrapalhou o outro de comer... Né... Aí assim... Mas eu... Ah... Essa pessoa botou assim... Ah... Mas ele não tinha nem... Um ferimento... Uma coisa assim... A pessoa pensa isso, né... Vai se traçalhar lá... Não... Gente... Até psicologicamente... Coelho é muito medroso... Aí o outro ali... Sempre em cima... Sempre em cima... Daqui a pouco ele se deprime... Se entrega... Isso também pode acontecer... Tá... E... Aí eu olhei ali... E abandonei... Abandonei... Não faço questão de vender... Assim... Né... Então... Peguei... Deixa... Eu deixo... Ali eu perdi o interesse... Quando a pessoa não quer aprender... Comigo... E com seus erros... Eu abandono... Então tá... Vai... Quer arrumar em outro lugar... Arruma... Alguém que diga o que tu quer ouvir... Vai lá... Né... E... Segue a vida... Né... Paciência... E... Aquela função ali do WhatsApp... Tem uma função muito boa no WhatsApp... Bloquear... 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 Que não tem o que a gente fazer... Né... Sinceramente... Não tem o que a gente fazer... A pessoa não quer aprender... Acha que fez tudo certo... Né... Vai fazer de novo... Porque a pessoa lá disse... Né... Eu sabia dos riscos... Mas eu... Mesmo assim... Eu acredito... Né... E... Tchau pra ti... É o que tá pra gente fazer... É só o que eu posso dizer... Né... É... Não tem como... A gente conseguir... Né... Mudar a cabeça de ninguém... Né... Não tem como a gente conseguir... Mudar a cabeça das pessoas... Né... Então... Olha só... Ah... Gente... Complicado... Então... O que a gente vai dizer... Macho ou fêmea... Qual escolher... Vai depender... Da sua situação... Tem espaço pra ter dois coelhinhos... Não tem... Né... Então duas fêmeas... Ó... Quando eu comecei... Comprei duas fêmeas... E deixei separadas... Eu vi da caipira... Né... Comprei somente porque... Tá achando bonito... Ah... Não tinha visão de criação... Quando morreram... Falaram que foi por não reproduzir... É mito? Ah não... Não é bem assim... Não... Não é bem assim... Aí... 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 Vai toda uma entrevista... Pra gente ver o que aconteceu... Tá... Vai toda uma entrevista aí... Ah... Mas se fosse assim... Né... Ah... Bom... É que daí... É que daí segue toda uma entrevista... Pra gente poder... Se era... Mini coelhos... Se eram coelhos... Realmente... Ó... Eram coelhos de abate... Ou eram coelhos... Ou eram mini coelhos... E coelhos anões... Se eram coelhos mini... Se eram mini coelhos... Ou coelhos anões... Realmente eram puros... Tem todo um trabalho por trás... De abates... De abates... Olha só... Respondeu agora... Então... Aí que... Aí já vai... Acontecendo a coisa... Pra te ter uma ideia... Tem netherlands... Que nasce um filhotinho só... E a gente tem que demorar mais 3, 4 meses aí... Pra depois tirar uma segunda ninhada... Coelhos de abate... Ao longo dos anos... Foram evoluídos... Pra produzir muito... Com baixa nutrição... E ainda produzir carne... Então já vai mudando tudo aí... Talvez... O fato de seguir em coelhos de abate... Pode ter ajudado... Mas... Passou... Passou... Né? Pode ter acontecido outras coisas aí... Né? Aí... Antes mesmo... É por isso que eu digo... Tudo tem uma entrevista... Meus clientes... Entram em contato comigo... Aqueles que estão na lista... Né? Nós temos... Olha só... Só pra vocês entenderem... Você que ainda não é cliente da cabanha... Coelho Bonito... Nós temos duas listas de espera... Tá? Pra um coelhinho... Por que que o Flávio tem duas listas de espera? Mas quais são? Eu tenho uma lista de espera... Sem compromisso... A pessoa vai lá... Dá um nomezinho dela pra mim... Anota... Né? Eu vou lá... Anoto o nome... Cidade... E ela diz... Eu quero um... Minelope... Eu quero um Lion... Né? Enfim... Anoto... E ela diz... Mas sem compromisso... Então tá... Quando eu tiver algum filhotinho disponível... Eu entro em contato... Quando não tiver... Também não entro... É sem compromisso... Dos dois lados... Né? E eu tenho a lista de... Prioridade... E eu chamo assim... Que é um cliente que já decidiu... E eu... Que é um coelhinho... Dá a cabanha... Coelho Bonito... Ele me deposita um pequeno sinal de adiantamento... Né? Pra um coelhinho... Ou pra dois... Ou pra três... Enfim... Né? Quantos coelhinhos... Ele deposita um sinal... De adiantamento... Aí esse cliente vai estar na minha lista de prioridade... Eu faço uma lista... Por ordem de chegada... E... Conforme vai chegando próximo do desmame... Eu vou mandando... Foto... Vídeo... Pra quem tá na lista de prioridade... Escolher o seu coelhinho... Se ali... O coelhinho não for escolhido... Eu vou oferecer pro pessoal... Da lista sem compromisso... Entendeu? Mas Flávio... Por que tu faz isso? E... Olha só... Segura quem tá assistindo... Assiste o que eu vou dizer agora... Que vai ser bem importante... Por que eu faço isso? Por dois motivos... A reprodução... Dos nossos coelhinhos... São... É feita de forma responsável... Controlada... E respeitosa... Então... Com base nos pedidos que eu recebo... Tá? Com base nos pedidos que eu recebo... De acordo com o descanso... De cada coelhinha... Que eu vou... Fazer o controle reprodutivo... Ah Flávio... Mas tem criador... Que tem sempre filhote... Disponível... Ah Zara... Tá sempre tirando... A gente tem filhotes todos os meses... E a gente tem bastante coelhinhos... Aqui né... Pra poder fazer um rodízio... E cada coelhinho ter seu descanso... Então se você adquirir um coelhinho... Da cabanha-coelho bonito... Você pode ter a certeza... Que esse coelhinho... Não tem por trás... Uma mamãe-coelha... Sendo explorada... De forma... Desumana... Né... Pra tá de fora... Não... Não tem... Ela tá lá descansando... Se alimentando bem... Comendo comidinha boa... Descansando... Se recuperando... Pra depois... Ter um outro... Um outro... Uma outra gravidez... Falar assim... Pra ter um outro parto... Tá... Apesar das coelhas... Entrarem no cio... Todos os meses... Não é assim que funciona... Na criação de coelhos... De companhia... Não é todo mês... Que a gente coloca... Mas por que... Que tem... Presta atenção... Por que... Que tem gente aqui... Deixa o like aí também... Aumentou um like... Deixa o likezinho aí... Se você ainda não deu... Por que... Que tem gente... Que sempre tem... Porque... Tem um procedimento... Alguns criadores... Estão sempre reproduzindo... Muitas vezes... De forma irresponsável... Mas... Eles fazem o seguinte... E eu já conversei com alguns... Flávio... Eu não tô nem... Já vem de sério pra mim... Eu pego e reproduzo... Não vendo... Eu mato e como... Não tô aqui... Pra julgar quem faz isso... Até porque eu sei que tem... Raças específicas de coelho... Que eu não crio... Pra abate... Não tô aqui pra... Criticar... Mas... Eu não faço... Esse procedimento... Então... Eu não posso... Tá saindo... Reproduzindo... De qualquer maneira... Né... As nossas coelhinhas... Sem ter... Os nossos pedidos... Né... Então... Com base nesses pedidos... Por isso... Que eu tenho as listas... De espera... Pra poder controlar... Olha... Esse mês entrou tantos pedidos... Então eu vou poder colocar... Uma coelhinha... Outra... Ou menos... Ou mais... Entendeu... Então é por isso... Que a gente tem as nossas listas de espera... Só que infelizmente... As pessoas... Às vezes... Não gostam de esperar... E eu... Os criadores que... Criam... E comem... Né... Os coelhinhas... Não estão preocupados com isso... O nosso criatório é diferente... Volto a repetir... Não é que eu sou contra isso... Até porque eu sei que tem coelhos que são destinados... Coelhos de raças grandes... Que foram destinados a isso... Né... Né... Mas... Como a gente não tem essa prática... A gente tem as nossas listas de espera... Pra tá conseguindo reproduzir... De forma responsável... Né... E hoje em dia... Ah... Ah... Deixa eu ter... Bom... Deixa eu dar uma lida aqui... As mensagens... Vida caipira... A raça interfere na idade da reprodução? Sim... Estava falando com o criador de coelhos gigantes... Um tempo atrás... E ele me falou que os gigantes... Se reproduzem com três meses de idade... E eu vim no canal... Com seis meses... O que eu vou dizer... Ó... É... Ó... O calquinho... Ó... Eu tenho lope... Vendo aqui... É mais fraco... Eu não tiro... Uma ninhada... Vendo os filhotes... Só depois coloco a outra... Pra namorar... E aí ficam quatro meses... É... Mais ou menos por aí... Os coelhos têm idade ali... Às vezes as raças têm idade... Mas geralmente os gigantes... Se reproduzem com quase um ano de idade... Os gigantes... Porque... Aí quando eu tô falando de gigante... Eu tô falando de gigante mesmo... Da raça gigante de Flander... Gigante de Buscati... Gigante... Alemão... Eu tô falando desses aí, né... Porque às vezes o pessoal confunde raças médias... Como Nova Zelândia... Califórnia... Chinchila... Brateado de Champagne... Entre outras tantas... Confunde com gigante... Não tem nada a ver com gigante... Tem coelhos anões... Depois é mini... Médios... Grandes... Gigantes... Tá... E aí... O que que acontece, né... O... Por exemplo... Os Netherlands... Eu recomendo que... Às vezes... Espere seis... É... A partir do sétimo... Oitavo mesmo... Dependendo do padrão da coelhinha... Pra reproduzir... Já... Outras raças... Que nem o Minilope... Lá... É a partir dos seis... Né... Mas é sempre a partir dos seis... Pode acontecer algum outro... Caso... Mas... Não... 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 Não é a partir dos três meses... Tá... Não é a partir dos três meses de idade... Certinho... Né... Tô vendo aqui as mensagens... Tá... Não é isso aí... Então... Entrou aqui de novo... É... Mas é a mesma aqui, né... Então, gente... É... Deixa eu ver o que eu anotei aqui, né... Então, assim... A gente tem que ter um cuidado aí... Com essa... Que nem o Daniel colocou... Essa visão disneylândica... Das coisas, né... Que... Acha que vai dar pra... Pegar e... E fazer o que vê na TV... Fazer na vida real dos coelhinhos... Pelo amor de Deus... Pelo amor de Deus... Que nem esse caso que eu comentei... Se a pessoa tem essa ilusão... Que vai criar dois machos... De forma bem harmoniosa ali... Tá... Bem enganada... Não vai acontecer... A não ser que... Entra ali... Né... Sejam castrados... E aí... Consigam conviver melhor... Tá... Aí são casos que... A gente tem que recomendar a castração... Tá... Aí são casos que a gente tem que recomendar a castração... Eu cheguei a ver criações de coelhos... De ter... Mais de dez fêmeas... Juntas... No mesmo ambiente... A quando eu digo assim... Soltas... Juntas... No mesmo ambiente... Claro... Mas quando eu falo isso... É num ambiente bem grande... Né... Uma coisa que... Até às vezes... Até aproveitando a deixa aqui... Né... Falar de um ambiente grande... Às vezes as pessoas pegam isso pra mim assim... A Flávio... Eu quero o menor dos coelhos... Porque eu moro num apartamento... Muito pequeno... Então eu tenho que ser o menorzinho... Menorzinho... Né... E aí... Digo... Mas peraí... Tem aqui por exemplo... Minelope... Ah... Mas ele não é o menor... Né... Então não vai dar... Ah... Gente... Pelo amor de Deus... Às vezes é questão de cinco... Seis... Sete centímetros... Aí... Do tamanho de um coelho pro outro... A pessoa pensa que não... Aí às vezes... Pensa o seguinte... Né... Que o menor... Tem necessidade de menos espaço... Pra correr... Pra se interter... Do que o Minelope... Que é um pouquinho maior... Né... Aí... Se engana terrivelmente... Porque o Netherland... Que é o baixinho dos coelhos... Ele é mais ativo que o Minelope... O Minelope... Ele é mais tranquilão na dele... Tem ali os picos de atividade dele... Mas é bem menos... Já o Netherland... Se deixar ele corre a casa inteira... Vai lá no outro lado e volta... E é o menor... Entendeu? Então às vezes a pessoa pega... Pensa né... Ah... Que o pequenininho ali... É menor... Então é apartamento... Eu não vou poder soltar num parte... Mas o Minelope é melhor... Pra ti do que o Netherland... Né... E tem um detalhe... Vou dar um spoilerzinho aqui né... Não sei se eu posso dar ou não... Não vai ser numa live... Vai ser num vídeo que eu vou estar fazendo... Né... Porque o Netherland... Não é mais... O menor coelho do mundo... O que que o Flávio está falando? É... O Netherland... Não é mais... O menor coelho do mundo... Mas isso vai tão... Vai ser... Vai ser... Um vídeo do canal... Então fiquem de olho... Daqui a pouco a gente vai estar... Daqui a pouco... Não... Mas... Daqui a semana aí... Vamos estar largando esse vídeo... Com essa informação aí... Bombástica... Né... Vamos estar falando aí... Né... Dessa informação... E... Tá... Mas que raça é? Como é que é? Tem que assistir... Vai ter que acompanhar o canal... Se quiser saber... Vai ter que acompanhar o canal... Tá, gente? Né... Então a gente tem que entender... Né... Que... As raças... Que são de companhia... Né... Ó... O... O... As raças de companhia... Elas têm características... Tanto reprodutivas... E comportamentais... Diferentes... Diferentes... Das raças de coelho de abate... Então é... E tem muita informação de coelho de abate... E pouca informação... De coelhos... Domésticos... Não... Domésticos todos são, né? De coelhos... De companhia, né? Novaes... Essa agora você me surpreendeu... Com uma risadinha... Vai ter menor que o Né... Tem que acompanhar o canal aí, né? O pessoal vai ter que acompanhar o canal... Essa semana a gente larga esse vídeo aí... Explicando... Mostrando... Né? Então... A gente vai estar trazendo aí... Essa informação aí... Tá, Novaes? Só bota a mensagem ali... Então... É isso aí que acontece... Mas, gente... É... Não sei se ficou alguma dúvida... Né? Sobre qual escolher... Macho ou fêmea? Né? A gente explicou... Em uma hora e pouca... Né? As características... Já estamos quase em uma hora e meia, né? Domingo... Quero fazer uma live... De novo... Lá pelas 20 horas... Tá? Falando tudo sobre coelhos anões... Porque tem diferença... Entre mini coelhos... E coelhos anões... Tem muita diferença aí... Tá? Muito erro... Muita confusão... Certo? E a gente vai estar falando um pouquinho... Sobre genética... Né? Então... Pra poder estar aí... Explicando isso... Domingo é uma live que a gente faz mais... É pra todos... Mas é uma live que a gente fala mais sobre... A criação... De coelhos, né? De criatórios... Coelhos... Assim... Ah, peraí um pouquinho... Lembrei de uma coisa que eu queria dizer pra vocês... Olha só... Eu vou ver se eu acho aqui... Print... Tá? Deixa eu pegar aqui... Deixa eu olhar aqui no celular... Eu vou mostrar pra vocês... Ah, eu cheguei a comentar com vocês, né? Que eu gosto de videogame, né? Olha só... Qual é a marca do meu videogame... Do meu celular aqui, ó? Quem conhece aqui, ó? Tectoy... Quem tem aí, ó... Minha idade aí... Perto dos 40 anos, sabe? É importante ser da Tectoy... E os videogames... Mas deixa eu mostrar um negócio aqui... Segura aí, gente... Que aconteceu essa semana... Como a coisa tá... Complicada... Complicada... Como as pessoas estão... Deixa eu ver aqui... Deixa eu botar aqui... Vou achar aqui... Já vou mostrar aqui pra vocês, tá? Como a coisa tá complicada... Porque as pessoas estão com essa visão... Daniel... Olha que eu vou botar aqui agora... Mostrar aqui... As pessoas estão com essa visão... Que nem... A gente falou da... Disneyland... Disneyland... Filmes, né? Gente... Eu fiquei assim, ó... De queixo caído... Eu vou... Aqui... Lá no meu Instagram... Eu vou cortar a imagem... Aqui, tá? Agora... Olha só... Como a mente das pessoas... Tá confusa... As pessoas estão confusas, gente... As pessoas assim, ó... Eu acho que estão sem orientação... Deixa eu... Da coisa... Olha só o que colocaram... Lá no meu Instagram... Olha aqui... Ai... Já que eu não sei se eu vou conseguir... Deixa eu botar aqui... Tá meio embaçado... Mas eu vou ler pra vocês... Comentaram num vídeo que eu fiz da coelhinha... Ali... Comentaram o seguinte, ó... Forçando o coelho a tirar foto... Tudo por dinheiro... Gente... O que é que dá vontade de fazer? Então agora eu não posso mais tirar foto de um coelho meu... Que é... Tá maltratando... Aí quando cria com o resto de comida... Não é mal-strato... Aí tem gente que cria lá dentro de um galinheiro... Coelho pisando no barro... Aí não é mal-strato... Porque não tá numa gaiola... Aí ele tá bom... Ele tá livre... Tá no barro, né... Pegando chuva... Pegando tudo... As pessoas estão completamente malucas... Assim, ó... É uma minoria... É uma minoria... É... Só que é uma minoria que faz barulho, né... Faz barulho... Porque quem... Não tá ainda com essa mente... Uma loucura dessa... Vai lá e só curte, né... Deixa o like... Curte... Beleza... Aí esses malucos... Né... Fazem barulho... Aí que tá o negócio... Aí vão lá e comentam... Tudo... As pessoas de bom senso... Racionais... Ó, que legal... Curtiu... Viu que o Flávio não tá judiando, né... Aí eu vou na hora botar uma palhaçada dessa... E eu vou dando uma coisa pra vocês... Um desabafo aqui... Logo pra mim... Que tô aí um tempão... Ensinando... Como cuidar bem do coelhinho... Falando de alimentação... Explicando sobre reprodução... Que tem vídeo no canal aí... Tem mais de 400 vídeos no nosso canal... Muitos vídeos orientando... Pra pessoas poderem fazer o certo, né... Pra não judiar do bichinho... Aí vem pegar... E eu vou colocar no meu Instagram... Uma mensagem... Idiota dessa... Pelo amor de Deus... Tá de brincadeira... Então quer dizer que... Não vou poder mais fazer um vídeo ali... Uma foto com ele... Porque... Eu tenho que perguntar se ele quer... Ó, tô tirando uma foto hoje... Aqui, pra... Tem o... Tem um amigo lá... Um novasco... Que gostou de ti... Mas ele quer que... Não, hoje eu não quero tirar foto, Flávio... Hoje eu não... Gente, o pessoal tá doido... Entendeu? Né? O novasco botou... Meu, isso é um absurdo, cara... As pessoas estão ficando loucas... Revoltante... Aqui, ó... O pior é isso mesmo... Tem muita gente que vai na onda... Porque não tem um pingo... De informação... E vai nos gritos... Da minoria gritante... Perfeito, mano... Perfeito... Vida caipira... Flávio, isso chega a ser uma piada... É uma piada... Mas deixa a gente com raiva... Na hora da raiva, né... Que tarde... Brincadeira... Fazer uma coisa dessa... Uma palhaçada dessa... Olha, gente... Eu vou dizer uma coisa pra vocês... Quem fala uma coisa dessa... Não sabe com quem tá falando... Entendeu? Não sabe com quem tá falando... Não tá falando com quem sou ignorante... Não entende... Não pesquisa... Entendeu? Já dei palestra... Em faculdades... Em universidade... Pelo Brasil inteiro... E falando sobre bem-estar animal... Tá falando idiotice... Tá falando bobagem... Escolhi a pessoa errada... Porque eu penso assim... Vai pegar o tempo dela... Com tanto criador picareta... Fazendo tanta coisa errada... Explorando... Tirando uma cria atrás da outra... Que nem a gente falou... Em uma live... Um áudio que eu recebi... Um criador da ração... Só quatro vezes por mês... Para os coelhos... O repôs é só resto de coisa... Gente... Pelo amor de Deus... Mas vai atrás dessa gente... Aí o cara... O Flávio fez um vídeo... Teve um outro vídeo uma vez... Há ano... Já uns... Foi antes da pandemia... Então uns três anos atrás... Que eu vi um vídeo do Lopinho... Comentaram assim... Depende de até a mesma pessoa... Tira essa mão do coelho... Eu digo... É, mas estou... Botaram assim esse comentário... Tira essa mão do coelho... Para que fazer isso? Não digo... Não, não, não... Eu estou nem para tocar... Gente sem noção... Olha... Para incomodar, né? Lucélia... Flávio... Já aconteceu comigo... Coisa parecida... Coloquei uns ovos... Para vender... E a pessoa... E uma pessoa... Que eu conheço... Comentou... Que era um aborto... Com o coelho... Meu Deus... Tem isso também, então... Era um aborto... Uhum... É um aborto... Eu vou dizer para você, gente... Eu vou falar... Agora aqui... Minha esposa... Hoje não está aqui... Do meu lado aqui... Uma vez eu peguei... Eu disse para ela... Eu vou parar aqui... Eu vou fazer um vídeo... E ela... Não, não vai fazer isso aí... Eu vou fazer sim... Mas não deixou fazer... Eu não fiz... Quem manda é ela... Não é eu... Né? Porque... Tudo são formas de vida... Tudo são formas de vida... Uma planta é uma forma de vida, né? Aí eu digo... Eu passei numa plantação... De estufas... De morango... Quem já viu... É lindo, né? Aquele monte de moranguinho... E era uma época assim... Que tinha bastante... Sabe? Dá uns... Era tipo... Eu não sei explicar... Uma escalha... É alto, né? Não é no chão... Esse que eu vi não era no chão... Era alto assim... E aí dá os pendões assim... Sabe? Com os moranguinhos... Com a mais linda... Digo... Vou fazer um vídeo aqui, né? Vou falar desse absurdo que é isso aqui... Isso que é um absurdo, gente... Olha o que estão fazendo... Tirar o moranguinho... Dá aula da natureza... Para botar dentro dessa... Dessa estufa... Desse ambiente... Para o coitadinho... Do pezinho de morango... Produzir mais... Eu ia fazer... Eu ia aprontar uma dessas... Para a esposa... Não vai fazer isso, não... Mas não fiz... Mas dá vontade... Olha o absurdo... O que estão fazendo com o pezinho de morango... Coitadinho... Agora esse pezinho de morango... Aqui está nesse ambiente... Que era para produzir... Uma vez por ano... Na natureza... Agora está aqui... Produzindo... Sendo explorado... Eu ia fazer uma dessa... Aí aqui... Era para ter... Na natureza... Ele ia dar só dois ou três moranguinhos... Agora está dando... Vinte, trinta morangos... Aqui cada pé... E o pessoal... Gente... Bota substrato... Bota... Adubo... Para o coitadinho do pezinho do morango... Produzir mais... E depois... Eles são tão cruéis... Eu ia fazer uma disso aí... Eles são tão cruéis... Gente... Tão cruéis... Com o pezinho de morango... Que depois que o morango nasce... Sabe o que eles fazem? Arrancam o morango... Do pezinho de morango... Eles arrancam... Não estão nem aí... E sabe o pior? Eles comem o morango... Porque... Tudo é vida... Eu ia fazer uma dessa... Eu ia aprontar... Dia 50... Dá vontade de fazer umas artes... Eu ia fazer uma dessa... Eles falam... Não, eu não vou fazer isso... Eu ia fazer... Estão criando os moranguinhos... Para isso... É alimento... Mas é uma forma de vida... Mas é assim... Pelo menos engraçado... Essa que é... A Fabrício botou risadinha aqui... O outro ali... Maurício botou risadinha... O Gabriel... Não, não, gente... Às vezes dá vontade de fazer uma... Pelo amor de Deus... Eu ia fazer uma dessa... Hein, Gabriel? Hein, não vai? É... Essa maldade que fizeram com o pezinho de morango... Coitado... Tiraram lá da natureza... E botaram dentro de uma estufa... Para ficar explorando ele... Coitadinho do pezinho de morango... Pior de tudo... Que ainda come o morango... Se a gente... Má, né? Esses monstros... Monstros... Tudo gordo... E comendo o morango... Gente... O pessoal... Falta um pouquinho de raciocínio... Um pouquinho de... Mente aberta... Para entender as coisas... Né? Não sei... Isso aí acho que vai ser cada vez pior... Cada vez vai ficar pior... Eu acho... Mas, amigos... Brincadeiras à parte... Né? Brincadeiras à parte... Aí, né? Eu acho que... Deu para a gente conversar... Bastante... Um pouquinho, né? Para a gente... Explicar... Ah, só para uma mensagem aqui... Maurelio Fagundes... Não estou lembrado, amigo... Mas... Obrigado aí... Pela audiência aí, né? Boa noite... De quantos em quantos meses... É o ideal... Para não se judiar... De uma família de Netherland... Flávio... Valeu... Valeu... Pela live... Valeu pela live... Valeu pela live... Bom... Eu acho que tu está perguntando... De quanto que é o ideal... Para colocá-la para reproduzir... Seria isso, eu acho... Maurelio que está perguntando... Para pôr em cria... É isso aí... Então tá... Olha só... A Netherland... Eu considero... Mais ou menos... De quatro em quatro meses... Tá... Apesar que ela vai... Entrar no cio... Ela tem filhotinhos... Nesse... Num mês... No outro mês... Ela vai entrar no cio... Mas eu considero... Assim... Em torno de... De três... Ou quatro meses... Mas aí a gente tem que fazer... Né... Uma avaliação... Da recuperação dela... Né... Tipo assim... Coelhinha... Ela arranca os pelinhos... Porque ela ganha cria... Ela... Né... Se desgasta... Amamentando... E aí... É feito o desmame... E aí... Depois do desmame... Quanto tempo ela demora... Para voltar os pelos... Voltar a ficar forte... Depois que ela ficou forte... Pelo menos... Mais ali um mês... Para ela... Descansar... E olha... Fazendo isso... Ela vai dar uma resposta... Muito melhor... Do que... Tentar apertar ela... Tirar mais crias... Do que isso... Entendeu... Às vezes o pessoal... Ah... Eu vou começar a tirar mais... 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 Coitadinha... Vai se esgotar... Né... O Gabriel... Aqui... O Novais... Novais... Lá de São Paulo... Né... Meu menino... Meu cliente... Na natureza... O morango... Ia se reproduzir... Quando quisesse... Quando... Não quando eles querem... Como são cruéis... Com as... Com as... Estou lá... Novais... Essa aí... Né... Ah... Mas tem que fazer umas piadas... Né... Gente... Tem que fazer umas piadas... Né... De vez em quando... Né... É... Né... Que eles criam uma estufa... E reproduzem eles... O ano inteiro... Novais... O ano inteiro... Da morango ali... Novais... O ano inteiro... Ah... Obrigado aí... Maurélio... Botou umas palminhas ali... Né... Ah... É coisas que acontecem... Deixa eu botar uma piadinha... No canal ali... Eu tenho umas piadinhas... Que dá pra botar... Né... Às vezes... Não sei se vocês gostam... Das piadinhas... Mas... Às vezes eu boto ali... Pra interter... Sabe... Que a coisa é séria... Mas a gente tem que levar a vida descontraída... Tá... Não é... Tudo a ponto de faca... Né... Tem que dar uma brincada... Né... Tem que se distrair... Brincar... Uma vez... Trabalhei com um senhor... Né... Que... Eu peguei e disse pra ele... Eu queria comprar lá... Uma coisa que eu gostava... Assim... Né... Digo... Ah... Não sei se eu compro... Não... Tudo é caro... Né... E ele pegou esse exemplo pra mim... Assim... Flávio... A gente que trabalha... De vez em quando... A gente tem que gastar o dinheiro... Numa coisa que a gente goste... Senão a gente fica louco... A gente só vira em pagar a conta... Trabalhar... Pagar a conta... Trabalhar e pagar a conta... E não compra o que a gente quer... A gente morre... Fica velho... E morre... E não fez nada que gostava... Eu digo... Sabe que tá certo? Ah... Não... Então a gente tem que fazer o que a gente gosta... E aí... O que eu digo... Por isso que eu digo... Criação de coelhos... Ou de qualquer outro animalzinho... Tem que criar o que gosta... Porque a gente... Às vezes é obrigado a já trabalhar numa empresa... Que não gosta do que faz... Né... Mas... O animalzinho... Tem que... Criar o que a gente gosta... Né... Aí você tem aquela paixão envolvida... Né... Gente... Agora aí... Uma hora e quarenta e três de live... Quase dez horas da noite... Convido vocês para estarem domingo aí com a gente... Tá bom? E se precisam... Se não der o seu like ainda... Curte aí... Dá o likezinho... Tá? E também... Compartilha aí nos seus... Facebooks... Instagram... Copia o link depois... Aí bota no status aí do WhatsApp... Ó gente... Vai lá assistir o Flávio lá... Que ajuda a gente aqui, né... Pessoal pega e... Pensa que eu ganho muito dinheiro pelo Facebook... Não pelo YouTube... Né... Uma vez eu consegui um pagamento ali só... E depois eu não consegui mais... Tem que ter muita visualização... Isso aí nem sei como é que tem gente que consegue ganhar tanto dinheiro... Maurício... Ótimo papo... Flávio... Obrigado pela live... Obrigado pela audiência... De sempre, né... Maurício... Obrigado... Obrigado... Show... Abraço... Abração aí para vocês... Um abraço para cada um que assistiu... E um abraço aí para cada um que ainda vai assistir... Tá bom? Um abração para todos... Uma boa noite... Uma boa semana... Tá certo, meus amigos? E... Um tchau, tchau aí... Tchau aí... Tchau aí... Obrigado.